A casa caiu, militares do choque do segundo BPE prenderam um homem de 20 anos. Olha o choque aí! É, o choque do segundo BPE prenderam um homem de 20 anos, suspeito, vejam bem, de participação. E um assassinato foi pipoco pra todo lado, em Betinho, no bairro Campos Elíseos. Ele seria o piloto, entendeu? Eu fui lá conferir. O alterosa alerta, como sempre, em cima do fato, militares do choque do segundo BPE fizeram a casa cair para um homem de 20 anos. Um homem de 35 anos foi baleado, os pilas chegaram em um gol. Esse gol saiu em alta velocidade, bateu próximo ao local do crime. Este rapaz era quem estava dirigindo este veículo e foi preso. Sargento Jonathan Lara, do choque do segundo BPE, como é que foi essa situação? Chegou pra gente que um veículo Gol havia se chocado ainda no bairro Campos Elíseos, em uma rua um pouco mais abaixo, e estaria aparentemente abandonado. Quando chegamos próximo a esse veículo, percebemos um indivíduo que, quando notou a presença policial, tentou fugir. Foi então interceptado e abordado. Disse que, instantes atrás, estava saindo do posto de saúde da região, e dois criminosos lá da região haviam abordado ele e solicitado que ele os levasse até o local onde o homicídio foi consumado. Segundo o mesmo, comprou o veículo na cidade de Nova Lima, por dois mil reais, sem qualquer prova de procedência. Quando nós fizemos a verificação de toda a situação, o veículo era roubado, foi roubado em contagem, na data de 26 de maio, e estava com placas clonadas. Dois caras me pediam pra me deixar eles na rua lá embaixo ali, e eu deixei eles. As coisas que o teu disparo, eu saí vazado, sussado, bate meu carro no portão do tio, até estragou o portão do tio, eu não podia deixar ele embora, deixei no prejuízo, né? Eu fui e fiquei lá, não sabia que eles iam matar ninguém não, mas realmente eu vi que eles estavam armados. A primeira hora que ele entrou no carro, ele já me mostrou, eu acho, pra, tipo, já ter uma ciência pra me levar a ele, né? Você não falou assim, ô irmão, não dá não, velho, foi mal. Ah, mas o cara armado, você não vai pensar isso não. Conhece os caras? Não. O cara que morreu? Também não conheço, não. Graxa, o bigode agora, agora eu tô envolvido, né, pegou eu, já era. Depois que você vai ver o que você fez na hora, você não pensa não. O que é a história desse carro? Ó, o carro, eu comprei ele, dois mil reais, em Nova Lima. Um carro que custa dois mil, não tem como ser certo. É, o cara já falou que não tinha documento, não tinha recibo, é porque eu também, 20 anos, eu com o carro daquele lá pra mim, eu tava suave, né? Você não sabia que era roubado, não? Roubado, não tinha ciência não, achei que era bem um tumulto. Tipo, sem documentos, 20 multa. Você já foi preso? Nunca. E agora, rapaz? Agora é assinar isso aí, né? Você acha que os caras que estavam nas cenas vão aparecer pra levar a assaltar? Não é nada. Algum recado aí pra quem tá te ouvindo? Parar que a vida do crime é isso aí mesmo, depois que você vai rodar, que você vai ver o que você fez. Agora, então, você acha que seja o que Deus quiser? Ah, seja o que Deus quiser, não. Seja o que a justiça quiser, porque Deus tem nada a ver com você, não, hein? Agora, sargento, esse é o primeiro passo. A casa caiu, tem outros dois envolvidos. O choque do segundo BPE é sempre dando aquela resposta rápida. Com certeza, também é à disposição pra poder auxiliar, proteger a sociedade no que for necessário. É isso, meus amigos. Foi preso. Tá com uma versão aí, todo mundo tem direito à defesa, mas não tá convencendo muito, não. Agora, está nas mãos da justiça, mas o certo é que a casa caiu. É, parabéns aos militares do choque do segundo BPE. Cadê o choque? Ah, a casa caiu, o gira, engrachou o bigode. Agora, Thiago Reis e meu irmão, as cenas do assassinato viralizaram nas redes sociais, cara. A galera ali, o pessoal filmou, rapaziada. Meu Deus do céu. E pouco pra todo lado. Lera a luz do dia, Thiagão. Renato, no meio da comunidade. Eu falei da matéria tentativa de homicídio, porque ele foi socorrido com vida, mas depois acabou não resistindo. Você viu ali, ó. Então é homicídio consumado. Homicídio consumado. No início era tentativa, mas aí, aquela história, né? Infelizmente, né, Renato? Não resistiu. Independente da vida do cara, do passado, né? A gente sabe que tem uma mãe chorando. Mas, pelo que a gente apurou relacionado ao tráfico de drogas, é aquela história, né, Thiago? Renato. Eu falo todo dia aqui. Você avisa, você fala. Eu lamento muito pela juventude, sabe, Renato? Você viu ali correndo? Tudo menino novo, Renato. Tudo menino novo. Põe de novo aí, cara. Depois, vazou na maquiária a pé, sabe por quê? Porque esse que foi preso, ele deu linha. Ele levou os caras, né, pro local, no que ele ouviu os disparos, ele falou, o quê? E você acha que ele tinha ou não tinha envolvimento? Ah, Thiago. Porque a fala dele ficou meio, né? É, mas eu não sei, viu? Vai ficar pra polícia civil, ele pareceu que... Ele falou o seguinte, que os caras chegaram lá, que ele conhecia mais ou menos, tal, né? Coitinha de vista, da quebrada. Aí, Zé, beleza, tal. Aí os caras falaram, filha, leva nós ali. Não, leva, tal. Aí o chefe pegaram a arma e falou, ó, filha, ó, nós vai ali fazer a missão mesmo, entendeu? E você fica pianinho aí. Aí eu não sei, né, Thiago? A polícia civil vai investigar essa história. Eu falei assim, ó, por que você não falou assim, ó, o meu chegado? Eu não me envolvo com essas tretas, não. Eu quero matar, mata. Me põe fora dessas. É isso aí. Tem que falar assim. Não é não, gente. Aqui, a partir do momento que tá misturado no meio, filho. Se você entrou pro movimento, se você entra no tráfico de drogas, Ah, não! Eu só vou vender uma pedra. E o carro, né? O carro também, dois mil reais, Thiago. Falou que comprou o carro, dois mil reais. Se comprou o carro. Esse aqui, meu irmão, desse aqui, né, filho? Já entrou como receptador na história, né, Renato? É, no mínimo a receptação, ele assinou. Aí, Renato Rios Neto, eu quero que você diga agora. Tem muita criança nos assistindo, muito adolescente nos vendo. Graças a Deus, audiência do Alerta maravilhosa. Alerta Kids. Tem em todo o estado de Minas Gerais. Aliás, hoje tem Alerta Kids, vamos trazer a criançada pro papo. Mas, Renato. Renato, diga pra quem ainda está no muro do crime, pra quem fica sofrendo daquele convite, vamos lá. É só uma pedra, tamo junto, corretão de ouro, é nóis, é, vamos lá. Vamos vender, é dinheiro fácil. Renato Rios Neto, diga pra quem tá em casa, qual é o destino, Renato? De quem acha que a vida é fácil, que vender droga dá dinheiro, que vender droga não vai ter morte, que é só alegria, qual é o destino, Renato Rios Neto, de quem vive nesse mundo do crime. Renato? O destino é um só. Sim, sim, sim. Badeia, cadeiras, rodas ou caixão. Entendeu?